Vou continuar a nossa play aqui, porque não tenho muito tempo, já que parece que a dele se vai lançar dia 30 né Então tenho 7 dias praticamente aí Em 7 dias nem se você terminar de chegar nessa invasão aqui, mas se não chegar não tem problema não Até foi que eu vim batendo essa baleia aqui né, só pelo meme Só pela diversão, de caçar uma baleia Não sei, vou atacar o Astrangot Tinha o full stack dele aqui perto também Vamos voltar aqui Zanga, você vai parar Pode ser um problema Estou pensando se era a pena estar com a Zatan, porque acho que eu perdi muito tempo fazendo isso Não faz o mesmo tempo, por que não né Veja A Ascendedor não morta Você está indo aonde? Está mandando você para a lustra né Move Não faz o mesmo tempo Eu vi lá o que você comentou na série do Alien Eu vi lá o que você comentou na série do Alien mesmo Que ela gerou muitos, muitos senos boas Eu vou ser all-powerful Me deixei o Temer Vamos para cá Mal, mal, você vai para... Você está vindo para cá eu acho né Só tem invasão do solo dos Gnobr que está se aproximando Certo Estou montando agora com outro exército Estou Esse aqui é o exército de cultistas que tinham pedido né Esse daqui Estou na cavalaria Junto com essas cavalarias Aqui a gente pode colocar aqui para... Ajudar Já tem esse cara de cura Heróis Dá para botar uns dois Revenants aqui com a Sadako talvez Você vai ganhar Fechar esse exército Liberar os cultistas aí Você vai ganhar Sim Sim Eu vou obter A escravação vem Sim Você vai ter uma armada de higiene que tiver para você Sim Expandir as borders de Sylvania Só não vou usar a habilidade especial desse Porque Eles se matam usando ela Pior que quando você marcou o timing no vídeo Eu fui rever para ver o que era aquela cena do alien que você marcou E confesso que nem no momento que eu estava revendo eu consegui ouvir o alien vindo Realmente me pregou uma peça aí Realmente me pregou uma peça aí Realmente me pregou uma peça aí Que depois eu libero o negócio Level 5 Quando está de terminadinho eu vou dar upgrade E Dorga boa noite E é isso Ah isso precisa de atacar o cara lá no lado do caos Acho que já foi Dois full stacks em cima de mim Me distraí É só com esse aqui mesmo Foda que mesmo que eu ganho Não vai matar todo mundo Então eu não vou me matar aqui não Pode recuar de boa E aí Amém. Nem sei o que vai ter no exército daquela balinha ali, velho. Mas o modelo dele deve ser tipo... Como é o nome daquele bicho lá do Zero Flops que eu sempre esqueço? Ahn... Esqueci. Manar. Manar? Não, não é manar. Esqueci o nome do vídeo. Ah, manar. Não parece muito esse modelo da Manar não. Veremos melhor quando chegar em batalha. Ahn... Vamos até aqui. Vamos lá. Moro, papacá para você, mano. Agora a gente ataca. Eu vou lembrar de atacar porque eu vou fazer isso agora, já para não esquecer. Agora é só essa habilidade aqui do Morteiro, né? Que tem acho que três índios. Três? Não, uso só. Mas mata tranquilamente a imunidade. Ok... Pode ser daqui que a gente entra nessa... Morteiro, necromança. Eu vou chamar as forças escuras escuras. Sim... Eu vou. Talvez vocês vão querer mirar nos meus reverence porque são a verdade mais valiosa que eu tenho. Agora é a morte. Então, reverence fica bem espalhada aqui embaixo. Os cultistas aqui um pouquinho atrás. Vocês podem sair correndo para cá. Você pode bater aquele feiticeiro ali embaixo. Morteiro e maça. É, a morte está assurado. A morte está pressurada. A morte está assurada. Não, 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 não. Eu estou bem aqui agora Defendentes do Café! Está morto! Partindo como um! Você me serviu! Corrupção é a salvação! Eu vou pegar esse Bacar March Abre a terra! Apenas uma vida não vai ver! Ataque em unison! Mestre Necromancer! Mestre Necomancer! Mestre Necromancer! Atenção do Meta! Mestre Necromancer! 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 Atenção do Meta! Mestre Necromancer! 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 Morteiro está inutilizado, a avaliação não dá a volta para nós. Estão prontos, como sempre! Periga-se! Silvânia Guidado pelos Ancestores Ordem e equilíbrio Aparando seus irmãos Estão e ferro Shenyang nos envolve Shenyang é fã Sabe o que? Morte para o vivo Morte para o vivo Morte para o vivo Morte para o vivo Apenas Morte para o vivo Morte para o vivo Morte para o vivo Morte para o vivo Merda Merda Fãs e ferros Vou colocar aqui, sede e sangue Aqui tanto faz, não tem mais o que colocar Sangue, e tio, boa noite Vou pegar com a luz do caos em todos os frontes, talvez não tenha sido o mesmo Minha melhor decisão de vida, mas fazer o que? Já estou aqui mesmo, não? Deixar passar uma oportunidade que eu não vou Pode colocar esse ataque de magia para esse carinha aqui Vou ter que lutar para tentar perder o mínimo possível de tropas Você vê que agora mudou para poucas, em vez de moderadas, talvez eu não perca nada Vou perder dois sentados? Não vou perder dois sentados, nem fui errando, peraí Sim Vai lá, dá uma pálida, faz seu trabalho Que no caso é assustar todo mundo, inclusive eu Vos sentados! VAMOS 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 VAMOS! Calma ai mano! Nossa imagina machucar muito pra soltar zé! Vem e fogo! Eles são corretos! Spreading a palavra do seu pai! Corpo em harmonia! Reposicionando! Você pega esse monaco aqui! É isso! É isso! É isso! É isso! Viva como uma! Cidade de voz! A gente pode morrer! 발plica! Vai ser isso! Para ver a palavra! Pode começar a ver! É isso! Qual é? É isso! Você larga a magia Nunca me conquista Vou jogar essa, depois essa Eu durro para todo mundo Pega, 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 pega Pega, pega, pega a minha posição Pega acampar E depois eu ataca a cidade ali Esses cara tem muita cidade E talvez fzem uma enorme dor de cabeça De fazer tudo isso que eu estou fazendo agora Mas, né, enquanto a gente espera a invasão, tem que arranjar algo o que fazer. Se fosse a temática do Armour, se ele iria criar algo específico, pô, eu iria criar um estilo de fortaleza anã, assimilar-se a pedra, tá ligado? Acho que vai ficar bem massa. Sim, meu senhor de morte. Sim, eu iria beber eles secos. Nem morreram os fantasmas, tem que levantar a vida. Mas eu falei, tipo assim, um negócio até mágica de fortaleza de pedra mesmo. A gente fica legal com o gabinete. A gente coloca esse projétil. Tá viajando ainda. Temer vem pra cá. Temer vem pra cá. Cuidado é isso daqui. Vai pro level 3 aqui também, que eu preciso de defesas. Sadako, só esperar esses caracolhos de exército. Um negócio que demora dez turnos pra construir. Mas enfim, templo do Sangue de Jade Maligno. A cidade espiritual de Wenxang é o lar do templo do sacerdote Sang Jade. Os maiores mestres do ventre mental da vida em toda a Grande Katai. Vou fazer esse bagaço aí. Pode melhorar esse aqui também. Pegar a guardição daqui. Essa heroína eu não peguei ainda. Vamos pegar essa aqui, que parece ser muito simpática. Essa daqui. Olha que belezinha. Pegar uma parte de zooma também. Pode ser essa daqui. Só gente boa. Ah, tá legal. Vamos pegar uma guardição aí. Esse daqui, eu não sei se tá dispensando pra jogar a corrupção aqui pra trás. Então pode tirar, não vai me ajudar em nada. E é isso. E é isso. Essa daqui roubou meu top 1 de força. Você é o Deus? Canias, ma... Child of the Nine. Master of the Dead. Ready. É, não sei que eu tô pior. Deve ser o Malekifu, o Chirion. Deve ser o Malekifu, o Chirion. É, se prepara que o contra-ataque vai vir pesado aí. Cetra? Pode ser também. Agora assim, precisava ter atacado ele? Não precisava, mas... Só pra dar uma chacoalhada nas coisas aí. Pra casa eu não consigo chegar até a invasão, né? Porque ainda tem 11 turnos pela frente. E até o dia 30, provavelmente não vai dar tempo. Aí pelo menos a gente tem uma mini invasão de alunos do caos aí. Vai jogar com o Kena dele ser nova? Bom, provavelmente o Tamurkan mesmo. Porque eu já tive campanha do Império nesse ciclo, de qualquer forma. Eu já tive de Anões também. Agora de Nergo eu não tive, né? A última campanha de Nergo que eu joguei foi a do Kugaf. E aí sobra só o Tamurkan ou o Epidemius. Aí provavelmente eu faço o Tamurkan. Embora todo mundo vai jogar com ele. Ele já vai ter passado early access também, então paciência. E chegou os Gnobler? Evasão de Gnoblers? Pelo menos, pelo menos sim. Ó, o tanto tipo o Stegra 2. E aí Eu não sei, né? Porque o rework de Nergo é um negócio que tá esperando desde que lançou o Hammer 3, mano. Já é o quê? Dois anos, né? Então a campanha do Tamurkan ou do Epidemius tem um grande apelativo aí pra galera. Embora Nergo não seja assim tão popular como a parada com o Korn, por exemplo. É uma comunidade, pelo menos. O que é isso aqui, mano? Vai ter uns bichos bem bizarro aqui, velho. Vai ser engraçado essa batalha. Se eu conseguir chegar perto dessa baleia, tá difícil. Opa, esqueci que faltou esse cagãozinho pra enfrentar também. É, meu cara. Eu esqueci o seu nome, mano. Como é que é o seu nome mesmo? Begging for mercy. E o Ambul tem oito cidades. A escuridão vem. Se aproximando aqui da baleia. Provavelmente vai voltar nesse turno pra cá, porque não tem mais espaço pra cá. Os bichos, se juntem. Aqui. Trem cidades, são só essas três aqui. Agora, cadê seu exército? Eu vou fazer essas duas aqui. Tudo isso morre. Marche! Eu sei que ele alcança aqui embaixo, se ele quiser. Mas a gente vai atacar mesmo assim. Traga-me a flesha para a craft. Que oportunidade que os caras perdem de não colocar batalha naval no game, seria muito louco. Cara, nem que eles não querem, né? Mas se partiu do vidro também que teria. Porque tem o outro jogo de Warhammer que já tem batalhas navais. Aí, por direitos autorais, não pode fazer e blá, blá, blá. Sabe como é que é direitos autorais, né? Não pode adiantar muita coisa aqui em cima, porque eu acho que eles vão pegar acidente bem rápido. E assim, a gente vai seguir tentando. Agora... Yang... 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 Você é louстaria. Eu poderia tentar ir buscar ele, só que eu vou tomar atenção se não der certo Segue-me! Não está procurando nada Para cercar ele também não tem muita gente Eu posso deixar ele pegar a cidade também, talvez Eu ataco ele em seguida dentro da cidade e eu diria ficar preso O que para mim é vantajoso Temer, eu acho que não vou descer para cá com você não A menos que apareça alguma ameaça aqui para a gente ter que lidar Então a gente vai velejar agora Eu vou mandar você lá para o front dos Anães do Caos Tá mal Você toda hora eu estou falando de subir na caída mas é para você ficar aqui mesmo Olha aí a invasão Gnobler Como vem Olá Olá Como podemos descer? Eu quero dizer, ajuda Eles já pegaram o que? Três povoados? Estão em guerra com o Nurgle e os caras ali embaixo Bom, se eles não subiram a montanha não é problema meu Por enquanto Eu estou aqui na contenção para caso aconteça alguma coisa Essa ataca pode ir subindo aqui E aí Esse aqui recrutando alguma coisa Deixa eu ver quem que é o próximo da lista A gente adiantando um exército aqui A galera para nomear de herói aí também Não, a batalha naval vai ser muito difícil de balancear velho Os caras já não fazem animação sincronizada de combate por preguiça A gente tem que sincronizar diversos tipos de raça, cultura, estilo de combate, etc Imagina fazer isso em uma batalha naval Todas as situações possíveis de magia Monstro que poderia acontecer Partilharia Ixi, já dá um tempo desgraçado velho Só falaram que se eles fossem cobrados por isso Imagina o preço, né? Tá, vamos ver aqui da próxima É... Pode pegar essa aqui que é o ataque de veneno Yes Diao Shan Abela E de herói temos... Diao Shan, mesmo exército que o Lubu Mas não tem Lubu aqui Falaram que tinha mandado o nome de Lubu, não tem Lubu Mandaram o mesmo nome do... Mandaram o mesmo nome do... Ou o cara, na verdade, esse aqui era pra ser o Lubu E mandaram o mesmo nome de herói Mas eu vou repetir o nome porque mandaram desse jeito e é isso Jiao Shan, vai para a exercita da Jiao Shan Certo? Vou pegar umas bruxinhas Esse cara é muito caro para recrutar, né? E ela concordou comigo É, meu portão está level 3 ainda Ela tem crescimento suficiente mesmo para level 4 A gente deve dar para defender já Eu acho Isso aqui é interessante, hein? Só pela renda, na verdade, porque o bolso que eu vou catar ela não me ajuda em nada Ele ficou no ponto grave, na verdade Ele ficou no ponto grave, na verdade Será que agora eu vou conseguir caçar baleia, velho? Não sei porque eu botei na cabeça que caçar essa baleia é algo muito importante para mim Mas claramente não é Só para ter certeza, é batalha de capa aberta, né? É Para qualquer povoado pequeno que eles atacarem em meio, vai ser capa aberta Talvez até o Bastion, os parabéns, ah E toque de curb stand Pega a cidade, por favor A costa dos vampiros e alfos negros é para ser desbalanceada em mar, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Não existe facção fraca, cada facção tem suas forças E a costa dos vampiros e alfos negros teriam que brilhar em batalha marítima E não é nada por, ah não, eles são preferidos Não, é porque eles realmente são baseados nisso, a história deles, né? As arcas negras e os piratas lá Embora a costa dos vampiros quase não tenha muita história sobre É só citações aqui e ali Nem aquele livro de exército que é onde eles se baseiam para fazer as unidades existe, né? Uma coisa só que eu fiquei chateado dessa facção aqui É que ela não tem nenhum senhor de exército porra deira, né? Todos são spellcasters Parece muito papel Embora a outra vampira lá, ela consegue se transformar num bichão muito louco Que é porradeiro, né? Mas no geral é tudo spellcastr Quero acordar num bichão Quero achar você, hein? Quero achar você, hein? Preciso matar você e o Ambo Aí depois que a dinastia dos dragões acabar Estaremos em paz Para Nova Akatai Eita baleia fujuda, viu? Vamos fazer esse ritual aqui, que a gente vai ganhar mais ataque corpo a corpo quando tiver território estrangeiro, no caso se encaixa na situação aqui, porque ele acabou de pegar a cidade né, e donzela, eu vou atacar a baleia, não me pergunte porque, eu só vou atacar a baleia. Tá, ou a baleia é tão grande que nem cabe na minha tela, ou ela não tem modelo, vamos descobrir. Qual é a chance de eu chegar ali em cima, a baleia voa gente, eu nunca pensei que fosse ver uma baleia voando na minha vida, cá estou eu. A baleia voando na minha vida, a baleia voando na minha vida, a baleia voando na minha vida. A baleia voando na minha vida, 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 a baleia voando na minha vida. Aí tem outro desse ancião aqui, e a baleia do caos vermelha aí, que não é vermelha. Essa coisa aqui, e ela parece que tem muita coisa. Entre elas, o inverno vivante, tempestade de chamas, convocação flamejante, aura arrepiante, pra quem estiver em volta dela, jogo de sangue e bile, que estiver lutando corpo a corpo, renascimento, ela pode recuperar a vida, quando estiver abaixo de 10%, ou ela morre instantaneamente, ela recupera a vida. A hora da loucura, causadora por segundo, que é um problema. Biasma de podridão, horrível demais pra morrer, que é o negócio da combinação da Fossa Infernal. Então, ela tem duas magias que podem curar ela, quando ela está morrendo. É, vai ser difícil aqui, viu? Vai ser difícil aqui. Mais um motivo pra eu vir pra esse cantinho aqui, velho. Descobrindo pra eu vir pra cima. Decay me envia! Acho que eu devia ter vindo a minha forma de Avatar do Pecado Profano. Tira lá, que o espírito é de fobe. Glamingidade é blasfêmia! Os peixes voando. Vou apagar os fantasmas normais, dá uma segurada Deixa só os desfomeados brigando pra eles não morrem de fome Eles estão meio apelando de fome Lá também é fênix, lá vem a baleia Vai ficar na hora de subir o bolo daí Vai ficar na hora de subir o bolo daí Vai ficar na hora de subir o bolo daí Vai ficar na hora de subir o bolo daí Isso aqui pode ajudar a acertar ela melhor Por só vai ter essa desfomeada Eu preciso É isso que eu vou me ouvir. Tá soltando magia pra caralho aí Tá me deludando com alguma coisa, eu não sei o que é, mas tem um tipo de vida aí Eu não sei se ele tem que tá me deludando Eu acho que ela não precisa chegar perto dela Olha isso, isso Tá certo E aí E aí E aí E aí O destruição é a salvação Com certeza é a versão do Mobb-Geefe do Warhammer 64. Eu tenho dúvidas. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Na minha cabeça mataram essa baleia do meu poder para invocar o poder do Alvaro Acrópole novamente. Eu quero que o Alvaro Acrópole é um servidor! E aí, caramba, quanto de vida que ela tinha? 40 mil? Ela matou 528 cara, como isso? E aí